Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou a Ariela Maia hoje eu vou te mostrar esse lado aqui do meu jardim, quais as plantas que ainda não deram sinal de desenvolvimento por aqui eu fiz o replante no mês de julho, já mostrei para vocês nos dois vídeos anteriores o desenvolvimento desse lado aqui e também daquele lado de lá e hoje eu quero mostrar para vocês aqui o que que ainda não deu sinal de desenvolvimento está praticamente do jeito que eu plantei, essa alocásia, alocásia cuculata, cuculata não, alocásia longiloba essa aqui é a cuculata, mas essa daqui está desenvolvendo, essa aqui a longiloba não deu sinal ainda quando eu plantei ela estava com essa folha e essa mudinha aqui com essa folhinha, continua na mesma eu acho essa planta difícil de cultivar, pelo menos aqui no meu jardim ela nunca ficou bonita, extremamente bonita o máximo que ela ficou foi com quatro folhas, agora vamos ver com esse replante se vai dar certo eu tenho aqui o dólar fazendo a forração no vaso junto com ela, vamos ver se ela vai desenvolver, se vai dar certo mas por enquanto está do mesmo jeito, ela não deu sinal de que se gostou, se não gostou do substrato tem vídeo no canal mostrando quando eu fiz o replante das plantas aqui do jardim vertical eu mostrei o substrato que eu fiz, eu mostrei como é que eu fixo os vasos na parede e esses vasos são de cimento, sou eu que faço e tem vídeo também no canal mostrando passo a passo porque sempre quem chega novo pergunta, então tem vídeo aí no canal que eu compartilho tudo com vocês ali eu tenho um antúrio que já tem uma folhinha nova aqui a jiboia que eu coloquei como planta pendente e está desenvolvendo, deu folhinhas novas aqui tanto aqui a variegata quanto aqui a verde, está saindo folhinha nova também então está desenvolvendo, ainda não está aquela belezura, mas está desenvolvendo o dólar, eu também não vi desenvolvimento significativo, está uma folhinha ou outra nova nascendo aqui mas ainda não teve aquele desenvolvimento significativo não, ele ainda está bem devagar vamos aguardar aí, porque agora que chegou a primavera, então agora que as plantas realmente vão começar a desenvolver mas por enquanto esse vaso aqui está do mesmo jeito que estava quando eu replantei aqui eu tenho outra alocase, essa aqui é a orelha de elefante, está bonita, está crescendo demorou um pouquinho, mas já está crescendo aí aqui ainda não desenvolveu a Tradescantia zebrina, que é a lambari, do jeitinho que eu plantei ela está ela só enraizou, eu peguei as ponteiras e plantei aqui, sem raiz, ela já enraizou com certeza mas ainda não emitiu folhinhas novas, mas é uma planta que tem um desenvolvimento rápido quando ela começar a crescer, vai que é uma beleza, mas por enquanto também não desenvolveu não mas vai ficar lindo esse vaso, por conta da folhagem verde ali e ela roxinha olha que linda a composição, deu uma cor muito legal, eu gostei demais eu acho que a hora que essa Tradescantia crescer e encher mais, vai ficar bem legal aí, não, essa aqui até que está desenvolvendo essa aqui eu acho que é uma Tradescantia também, Tradescantia variegata se não for uma Tradescantia é uma pileia, mas eu acho que, sei lá, tem que esperar florir para ver, porque as flores das Tradescantia são todas iguais e as flores das pileias também são iguais, então é pela floração é que eu vou saber que planta que é mas também não está bonita, eu tenho uma, eu tenho uma, eu acho que é uma Calízia acho que isso aqui também pode ser uma Calízia, né, é, também é bem parecida eu tenho uma Calízia variegata, da folha menor, lá do outro lado do muro e está desenvolvendo também, está igual essa, queimando algumas folhinhas então assim, vamos aguardar, né, porque eu acho que a hora que desenvolver mesmo que crescer, vai ficar bonito esse vaso ficou bem clarinho, né, tudo mais ou menos sem contraste, né, tudo o mesmo tom de cor aquele ali deu um contraste e já esse daqui não, né então, é, acho que vai ficar bonito também mas ainda não deu sinal de desenvolvimento não aí aqui, as vincas está do mesmo jeito, olha, mesmo jeito que eu plantei, ela está abre uma flor, cai uma flor, mas não cresceu muita coisa, não desenvolveu muita coisa está igual, e eu acho que eu coloquei nesse vaso aqui e acho que eu coloquei o bulbo da minha... deixa eu ver o que é isso aqui tem um negócio nascendo aqui ou é minha plantinha ou é mato, é mato eu coloquei, eu acho que eu coloquei aqui, ó, o bulbo da minha... como chama, gente? é... 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 gérbera, é eu acho que eu coloquei, se não me engano, coloquei o bulbo da gérbera ali, ó e não brotou também não posso estar enganada, posso ter colocado em outro vaso mas se eu coloquei em outro vaso, eu também não vi, né, a gérbera brotar em lugar nenhum o que nasceu aqui foi semente, ó a semente da... é... é... glória da manhã... é, a hipomeia, a hipomeia da flor azul peguei sementinha na beira da estrada, coloquei aqui, nasceu, olha espero que pegue, né, que cresça, que desenvolva, né porque ela é bem bonita, a azulzinha aí aqui, também não deu sinal de desenvolvimento essas vincas eu comprei, aquela ali nasceu aqui essas três aqui, ela... eu comprei e aí, é... tá do mesmo jeito também não desenvolveu nada ainda tá florindo, né, mas não desenvolveu muita coisa ainda não é... as pendentes aqui eu mostrei recentemente pra vocês já, né, já fiz atualização, mostrei como é que elas estão é... vamos ver se elas vão desenvolver, né mas também ainda tá bem devagar o desenvolvimento aqui de todas elas, né nesses três vasos eu tenho vinca, né, e a planta pendente praticamente tá a composição pronta, né uma planta que cresce pra cima e outra que cresce pra baixo então, esses três tá com a composição do jeito que eu quero aqui tá a planta que cresce pra cima e a hipomeia é a que vai crescer pra baixo a hipomeia é trepadeira mas, é... se não colocar nada pra ela subir ela vai ficar pendente é... e é o que eu pretendo deixar ela ficar pendente aqui, né vamos ver se vai funcionar, né aí aqui, ó o que mais que temos que ainda não deu sinal de desenvolvimento é... aqui a gente vai demorar pra ver algum resultado, né pra ver ela crescer, desenvolver vai demorar um pouquinho mas, olha só aqui tá igual, né isso aqui é... isso aqui é o que, gente? é... é mirocali também tá bonitinho, né tá saindo folhinha nova? eu acho que tá, né não sei não sei se aqui é folha nova que tá saindo ou se elas já estavam assim ele tá amarelando eu tirei bastante folhas dele esses dias e agora tem mais uma aqui amarelinha né mas, é normal, né ele tá até bonitinho acho que tem três é... são três três mudas, olha ele vai entorcerando, né aí tá com três vou deixar aumentar a toceira e vamos ver, né tem... ano passado ele... ele floriu? eu não sei acho que ano passado ele não floriu não ele é amarelo ele já floriu acho que dois anos aqui no meu jardim mas acho que no ano passado ele não floriu, né se floriu eu não lembro mas se floriu tem vídeo no canal mostrando a floração dele é porque eu não lembro mesmo mas ainda tá devagar, né essa daqui também tá devagar essa daqui é a... de anela, né fica muito bonita essa planta eu... eu tinha plantado ela no chão, né todas elas estavam no chão aí a de anela eu coloquei no chão mas no chão ela não tava indo bem não por incrível que pareça, né eu queria deixar no chão pra criar uma toceira grande bonita mas ela não tava indo bem no chão aí eu coloquei aqui no vaso, né acho que aqui no vaso ela vai desenvolver legal mas por enquanto ainda não tá... eu tirei bastante folha ela amarelou muitas folhas, né quando eu coloquei aqui mas agora ela tá indo, né eu coloquei umas sementes deixa eu ver se tá aqui ainda o vaso fica meio alto fica... é meio difícil de eu ver, né quando... aqui, ó isso aqui também é semente de hipomeia, né a hipomeia azul a semente não essa aqui é a cápsula a semente tá aqui dentro e aí já saiu aqui eu acho que... é, tem mais uma aqui aí a... é da mesma hipomeia azul que eu coloquei lá junto com a vinca aí lá já nasceu e aqui não deixa eu ver aqui é, não nasceu nada ainda não da hipomeia mas... é... aqui tá bonitinho eu acho que... a hora que crescer encher esse vaso aqui eu acho que vai ficar bem bonito, né todas elas, né olha já é bem cheinho vai ficar lindo aqui também ela... essa aqui é a... palma de Santa Rita gladiulo é... tá com bastante brotos, né assim... tá sendo mais uma mudinha aí brotou bastante mas ainda não deu o sinal da floração né... mas acho que tá cedo também, né pra floração aí... mais adiante aí vai florir aí aqui eu podei é as... é... é... como chama isso aqui, gente é... confete? não é confete é... aqui, ó eu esqueci o nome, gente nossa esqueci a ideia eu tenho três eu comprei três, né veio bonitinha aí floriu aí com a floração elas ficaram feias aí eu pudei a parte que floriu e aí tá aqui os pezinhos pra... esperando botar em poeste lembrei olha mas vamos ver, né é... aí, ó aqui é onde eu pudei que ela floriu mas... vamos ver se eu acerto cultivar isso aqui também, né porque é a primeira vez que eu... é... compro pra cultivar então... vamos ver, né se eu acerto o cultivo delas aqui... aqui eu tenho as... é... gasânias, né gasânias eu já tinha cultivado elas mas aí tava no canteiro as lesmas comeram aí eu comprei essas quatro quando eu comprei tava florida plantei aqui tá desenvolvendo deu umas flores mas ainda não tava pegando muito sol, né aliás, não tava pegando sol tava só na claridade agora que vai pegar sol com a chegada da primavera e aí eu acho que vai dar certo ah, vai vir botão aqui, ó floração então... eu acho que vai, né tá cedo pra dizer se... se vai ou não mas eu acho que vai, né ah lá, tem botão ali também aqui, ó dá pra ver, né aqui, ó um botãozinho aqui... aqui também não sei né, fazer uma limpeza, né uma poda de limpeza mas eu acho que vai né, agora que vai pegar sol aí aqui, ó tá bonito, ó minha... essa daqui é a moreia, né ficou bonita fiz o replante ela tava meio... meio aleijada, né ela tava torta no vaso porque quando eu plantei eu distribuí ela certinho no vaso mas um lado a muda vingou e o outro lado morreu aí ficou... o vaso ficou meio aleijado agora... é... pegou todas, né aí agora ficou certinho olha, ficou lindo aí falta isso daqui ficar bonito, né isso daqui é uma... é uma portulaca mas eu acho que essa parte que tá pendente aqui vai ficar feia, né essa aqui é a que vai crescer e ficar bonitinha fazer um pendente bonito, né essa daqui vai ficar feinha é... o certo é podar, né eu devia ter podado tirar aqui, ó e plantar só essa partezinha essas pontinhas, né que aí isso aqui enraiza e aí ela desenvolve rápido, né fica bonito talvez eu tiro aqui e planto em outro vaso mas... é... por enquanto ela não tá bonita não essa... é... portulaca olha aí... aqui... aqui tudo tá desenvolvendo eu coloquei essa maravilha aqui no vaso pra fazer sombra aqui pra... pra... essa aqui é a... a Eolanta Spavifolios, né a Eolanta Spavifolios pode ser cultivada só o pleno mas eu prefiro ela meia sombra então eu coloquei a maravilha pra fazer um pouco de sombra aqui pra ela, né mas ela tá bem quando o sol chegou aqui ela queimou um pouquinho mas... é... já adaptou ela tá até durinha as folhinhas agora, né mostrando que já se adaptou ao sol, né aí aqui também junto com essa Tradescantia... pálida essa Tradescantia pálida tá indo muito bem aí aqui eu tenho uma maravilha também que eu coloquei pra fazer meia sombra pra ela ela também pode ser cultivada só o pleno mas eu prefiro na meia sombra então eu coloquei uma planta pra fazer meia sombra pra ela aqui essa aqui eu não replantei, né quer dizer eu replantei mas eu não replantei ela junto com as outras, né essa aqui foi a única que eu deixei de um substrato antigo é... mas tá bom a diferença só é que eu tenho que regar ela muito porque o substrato aqui é terra preta e aí não retém muita umidade essa daqui ficou ótima, né eu plantei só os bulbos já brotou tá lindona, olha eu acho que já vem até a floração deixa eu ver é... olha lá deixa eu ver se dá pra vocês ver aqui tá bem fechadinho de folha tá bem bonitinho, olha mas vem floração olha aqui, ó isso aqui é a... gloxínia olha lá ali, ó tem botão maior aí tenho as duas cores aqui, a branca e a roxa né é a gloxínia simples eu quero comprar gloxínia dobrada pelo menos umas duas cores é... pra fazer também dois vasos e essa daqui eu vou separar, né vou colocar uma em cada vaso, né pra mim não misturar as espécies mas por enquanto vai ficar junto aqui né e tá ótima, né aqui tá desenvolvendo tá indo até bem aqui não deu sinal, né plantei do mesmo jeito que eu plantei ela tá é... não percebi folhinhas novas nascendo, não né essa daqui é a... é a... gente, eu sempre esqueço é... o nome desse negócio aí uma amiga lembrou colocou nos comentários e eu esqueci de novo gente tá... tá difícil, é de lembrar o nome desse trem eita, nós é, não vou lembrar mas aqui pelé... 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 peléonia repens do mesmo jeito que eu plantei ela tá tá devagar pra desenvolver gente, eu já tive essa planta linda aqui no meu jardim, né essa é a popular maria fumaça ou asa de barata mas tudo nome feio ai, ai mas é a pelé peléonia aliás peléonia repens conseguiu uma muda um galinho uma coisinha de nada tipo isso aqui, ó né numa troquinha que eu fiz plantei rapidamente ela cresceu desenvolveu encheu o vaso ela tava numa cuia 21 linda demais da conta ai eu demorei pra replantar ela foi ficando feia porque é assim se você ficar com a planta muito tempo num vaso sem replantar ela vai ficando feia ai tipo nossa minha planta tá ficando feia o que que aconteceu? aconteceu que você não replantou né eu gosto de fazer o replante uma vez por ano né pra poder renovar o vaso e ai eu demorei eu fiquei uns dois anos sem replantar ela quando eu fui replantar tava tudo seco tava tudo seco dentro do vaso ai só as pontinhas aqui é que tavam bonitas e ai foi essas pontinhas que eu plantei mas até agora não deu sinal assim de desenvolver pra ficar bonita igual ela era não né mas vamos esperar né porque tudo no seu tempo também ela pode ser que demore um pouquinho mas vai ficar legal ela é fácil de cultivar é fácil de propagar você pega um galinho desse ai planta ela enraiza com muita facilidade uma plantinha muito linda muito charmosinha aqui os calados estão maravilhosos tá muito bonito olha teve uma uma escrita que perguntou ah porque que o meu calado fica com as folhas moles tem que pôr tutor? não tem não ó meu não tem tutor não as folhinhas tudo durinha tudo pra cima ele fica o que eu percebi aqui no meu cultivo já cultivei essa planta em vários lugares e de várias formas o que eu percebi aqui no meu cultivo é que quando cultiva na sombra ele fica com as folhinhas mole porque é elas ficam muito compridas as folhas ficam bem grandes a haste fica muito comprida e aí fica mole né fica tudo caído ele tava ano passado ele tava na sombra ali no canteiro no chão eu não gostei ele tava feio demais não ficou bonito não a cor ficou meio embaçada não ficou aquele colorido lindo né então o ideal dele é meia sombra né ele é uma planta de floresta então o ideal é cultivar ele na meia sombra na sombra eu não acho que ele fica bonito a sol pleno ele vai se ele se adaptar ele vai muito bem ele vai ficar aqui a sol pleno né durante a primavera e verão e eu até gosto dele a sol pleno porque aí ele dificilmente ele entra em dormência eu vi aqui na calçada na calçada de uma casa tem calade plantado do mesmo daquele lá né aí tem na calçada ele passa o ano inteiro com as folhas ele não entra em dormência porque ele tá na calçada a sol pleno pegando sol o ano inteiro sem ninguém cuidando dele e ele fica lá o ano inteirinho com folha os meus eles entram em dormência porque quando chegar o outono não vai pegar sol aqui aí automaticamente sem o sol eles vão entrar em dormência então mas enquanto tiver pegando sol tá assim as folhas bem firminha tudo durinha mantendo uma coloração bem bonitinha quanto mais sol mais colorido eles ficam né mais luminosidade né então tá bem bonitinho eles né quando eu plantei tava só os bulbos aí eles brotaram então né desenvolveu muito bem aí aqui as suculentas o rabo de macaco coloquei ali ele soltou uma uma brotação até desenvolvendo também tá legal olha a Rubi gritando aqui a esse aqui é o senécio crassíssimos né eu dividi tinha duas mudinhas eu coloquei uma em cada vaso tá indo bem e o cédum morganiano tá lindo olha só as brotações ó tamanho as pontinhas tá bem bonitinho e esse aqui é o cédum burrito também tá lindão tá desenvolvendo muito bem acho que vai formar um vaso maravilhoso aqui né então aqui desse lado eu acho que foi onde deu a maior diferença né assim a maioria das plantas estão se desenvolvendo são poucas que ainda não deu sinal de vida mas vamos aguardar porque a primavera tá apenas começando então eu acho que vamos dar um pouco mais de tempo aí pra elas se desenvolverem ficarem bonitas né e aí vai ficar maravilhoso nosso jardim vertical muito obrigada a você que me acompanhou até aqui se gostou do vídeo não esquece de deixar seu like de se inscrever no canal ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos lembrando que todos os dias às 18 horas tem vídeo novo no canal e eu espero sempre contar com a sua presença se você quiser ser um patrocinador do nosso trabalho clique no valeu e faça a sua contribuição muito obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo